Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e no vídeo de hoje a gente vai fazer um coelhinho de crochê pra aplicação ou pra quem quiser fazer chaveirinhos e assim por diante, tá? Então, eu vou fazer aqui a laçada inicial e vou começar com oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou na primeira corrente, se você tem dúvida em qual é a primeira corrente, você pode contar de trás pra frente, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui é a minha primeira correntinha. Não peguem a laçada inicial, tá bom? Porque senão o seu trabalho pode desmanchar. Então, aqui eu fechei o aro com oito correntinhas e um ponto baixíssimo na primeira corrente. Bom, então vamos pra primeira carreira e pra primeira carreira eu vou subir três correntes, que é o meu primeiro ponto alto. E eu vou fazer mais sete pontos altos nessa carreira. Um, dois, três, e você vai escondendo esse fio inicial aqui dentro, né? Um, pra poder cortar depois. Quatro. Eu vou adiantar os meus oito pontos altos e já volto. Bom, então, fiz aqui as três primeiras correntes e mais sete pontos altos. Então, eu tenho oito pontos no total, né? Agora, a gente vai fazer o rabinho do coelho. Pro rabinho do coelho, a gente vai fazer um ponto picô de quatro correntes. Então, uma, duas, três, e quatro. E aí, você vem aqui nessas duas alças do ponto alto e fecha com o ponto baixíssimo. Aí, agora nós temos o rabinho do nosso coelho. E daí, nós vamos continuar fazendo mais oito pontos altos. Nós temos que ter dezesseis pontos no final dessa carreira. Então, eu vou adiantar a minha e já volto. Terminei a minha carreira. Eu tenho dezesseis pontos no total, contando com essas três correntinhas de altura. E aí, eu venho aqui na terceira dessas três correntes e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a cabecinha do coelho, tá? Nós vamos fazer três correntes de altura, que é o primeiro ponto alto. Daí, nós vamos fazer outro ponto alto aqui, entre as correntinhas e o ponto alto da carreira anterior. Agora, no ponto alto seguinte, tá vendo aqui, tem as três correntinhas, eu fiz o ponto alto no meio. Agora, na cabeça do ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. É como se a gente estivesse fazendo aumentos, né? De pontos altos. Então, já são três. O próximo ponto alto, olha, eu vou fazer nesse espaço de novo, entre um ponto alto e outro. Eu tô fazendo assim porque eu não quero aquela visão de V. Se eu fizesse o aumento na própria cabeça do ponto, os pontos altos iam ficar assim, em formato de V, e eu não quero isso, tá? Então, agora, eu fiz no espaço aqui, eu vou fazer na cabeça do ponto, mais um ponto alto. Deixa eu ver quantos são aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já cheguei ao último ponto alto da cabecinha do meu coelho. E agora, nós vamos fazer as orelhinhas, tá? Então, as orelhinhas são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, a gente vem aqui na cabeça do ponto e faz como se fosse um picô. Fecha com um ponto baixíssimo. A primeira orelhinha. E aí, mais de dez correntinhas pra segunda orelha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Venho aqui no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo e fecho também essa orelhinha com ponto baixíssimo de novo. E aí, eu tenho as duas orelhinhas. Pra elas ficarem mais juntinhas, assim, que ficou meio afastado, né? Aí, você vem aqui dentro, na primeira orelhinha, bem na base dela e aí fecha com ponto baixíssimo. Como se fosse fechar a carreira, né? Com ponto baixíssimo. Aí, as orelhinhas vão ficar bem certinhas e você já pode cortar o seu fio. Então, cortei o meu fio e vou encerrar aqui com um nozinho. E aí, você tem que esconder esse fio aqui antes de cortar ele definitivamente, né? Vem passando aqui por dentro do coelhinho. E aí, eu vou e volto alguns pontos, tá? Até você ter certeza que ele tá bem seguro. Então, já vou cortar aqui. Se eu estivesse fazendo isso pra algum trabalho, eu reforçaria mais. Mas, como é só pro vídeo, pra não demorar muito, vou terminar assim. E aqui está o nosso coelhinho. Olha que fofura. Muito bonitinho, né? Você pode fazer de várias cores, aplicar em roupa, em calça jeans, né? Pode fazer chaveirinho, tá? Dá pra usar bastante a imaginação com esse coelhinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistir. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.